Creme, a moça vai querer creme. Tá na mão. Ah, obrigada. Tô vestindo, tá? Qualquer coisa pode aparecer aqui sempre, tá? É mesmo, palhaço. Não paga nada, tá? Palhaço é... Poxa, terceira pessoa que me chama de palhaço. Tem sorvete de que aí, o palhaço? Palhaço é a velha. É quem? Não, tem avelã, tem creme, tem macaúvas, cipó do rei, abacate, banana, abacati, uva, cipó, cravo, canela. De que é que o senhor quer? Eu quero de creme, creme mesmo, palhaço. Rápido! Tá torto, moço. Volta, desentortou, moço. O moço quer de creme. De creme, palhaço, rápido! Palhaço, é o oitavo que me chama de palhaço. Sovete de creme, tá? Toma. Obrigado. Palhaço. Palhaço é a velha. Poxa, o oitavo que me chama de palhaço. Como é que é o baixinho? Tem sorvete aí? Ainda bem que não me chamou de palhaço, foi de baixinho. Tá surdo, palhaço? Tem ou não tem sorvete? E de que? Depende do que o senhor quer. Tem banana, abacate, abacate e uva, cipó do rei, mucumbo, araçaboide. O que é que o senhor quer? De creme, palhaço. O creme já tá aqui, olha. O creme já tá aqui no copinho. Tudo preparadinho que eu saio de casa lá da Vila Vintém? Eu já trago pronta aqui pra não ter problema. Tá bom, moço? Eu não vou pagar não, viu, palhaço? Põe na conta do abril, palhaço! Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, que me chama de palhaço hoje. Não é possível. Agora eu sei... Me dá um sorvete aí, ô palhaço. Quem tá falando é homem aí? É homem? Olha, o moço comeu chocolate quente na barriga, hein? Me dá um sorvete aí, ô palhaço! Oh, pois não. E a menina quer de quê? Nada, palhaço. Ainda me chamou de palhaço. Eu não sei por que as pessoas me chamam de palhaço. Tem sorvete de quê? Palhaço! Tem sorvete de bacate, banana, abacaxi, uvas, pó do rirra, merda do macaco, creme, avelã, e do que vocês quiserem.